Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô! Música Não se assusta, só mexe com um pum Não se assusta, só mexe com um pum Não se assusta, só mexe com um pum A Dina Buda me chama Se envolver na pica bandida Sua atrevida vai Se envolver na pica, se envolver na pica Se envolver na pica, a partir da sua atrevida vai